Olá meus queridos chaps, sou eu o Reg, e hoje eu vou falar aqui um vídeo bem rapidinho pra todos vocês Eu estou aqui pra fazer uma live, uma live bem séria que eu queria muito contar pra todos vocês Pra todos vocês, pra todos vocês Então, a live que vai ser sobre eu contando sobre o meu passado, não eu, Reg Eu estou falando do CHP, é CHP, what's up? Também vou contar algumas curiosidades sobre o CHP e também vou contar o porquê o Matheus não gosta da Fê O porquê ele não gosta mais da Zo, e também ele vai contar o motivo porquê ele gosta da Espinela Agora isso daí é um assunto bem sério, eu quero que todos vocês assistem, sério, eu quero que todos vocês assistem Juro por Deus, eu quero que todos vocês assistem, por favor, é um momento bem triste, por favor assistem Assistem, assistem, por favor, eu não quero que vocês fiquem saindo na live e eu fico saindo pessoas falando sozinho aqui Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor